Eu quis amar Eu jamais tive medo Eu quis amar teu coração Mas o amor não conseguiu O amor não pode matar o seu coração Nada pode beber Nada pode beber, camarada Nada pode beber De beber, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Eu quero mais coar o perdão Na minha casa De todas as formas do coração Nada pode beber Nada pode beber, camarada Nada pode beber Nada pode beber, camarada Eu nunca fiz coisa Eu nunca fiz coisa Eu nunca fiz coisa Música Água de bebê, água de bebê, camarada 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 Água de bebê, camarada Música 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 Música